Tudo bem, gente? Eu quero estar aqui com vocês novamente Obrigado pelo carinho, pela presença que vai com vocês Nesse show do Bruno Marrone, Maravilhosos Vou cantar! Algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O seu sentimento deve estar achado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a flor Cançou de errar a mão O seu teto desagou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção Perdeu o livro que eu ligo Retomar seu coração E vai ter água espalhada Nas paredes teto desagou E que eu ligo, que eu ligo Porque eu vou falar Seu coração E vai ter água espalhada Nas paredes teto Que eu ligo, que eu ligo, que eu ligo Seu coração perdeu a flor Seu coração perdeu a flor Seu coração perdeu a flor Seu dia é armão Seu teto desagou É teu chão É teu chão É mais que por uma plaquinha de atenção Eu quero ouvir só vocês verem E tijolim por tijolim Vou reformar E vai ter água espalhada E vai ter água espalhada E tijolim por tijolim Vou reformar Seu coração E vai ter água espalhada Nas paredes teto E tijolim por tijolim Vou reformar Seu coração Nas paredes teto E tijolim por tijolim E vai ter água espalhada E tijolim por tijolim E tijolim por tijolim Obrigado! Obrigado! Obrigado pelo carinho, gente! Um beijo a cada um de vocês! Muito obrigado! Fala que vai lançar uma música agora no EP Não lançou uma música agora na internet Ele vai lançar